Parado, parado. É bom a emoção de vez em quando. Pessoal, bom dia mais uma vez. Bom dia. Sejam bem-vindos, obrigado por estarem presentes novamente. Hoje nós já vamos concluir o módulo de Adobe Spark, tá? Daqui a pouco eu falo para vocês aí qual vai ser o trabalho de vocês. Deixa eu ver aqui uma mensagenzinha. Cauane, a gente não tem conta no Adobe. Ô, Cauane, eu não expliquei a respeito disso, Cauane. É só você criar uma conta com o seu e-mail, você colocar o seu e-mail, sua senha. Isso eu expliquei lá na primeira aula, Cauane. O Adobe Spark é uma plataforma gratuita, então precisa criar um cadastro. Lembra que na primeira aula eu falei a respeito disso. Então, quem não tem, só é pegar o seu e-mail, sua senha e colocar lá, inserir. E pronto, o e-mail e senha vai criar o usuário. Agora, sem usuário e senha, realmente não consegue não acessar, tá? Tem que fazer o cadastrozinho aí. Vamos lá. Sim, a respeito aqui da sequência de módulo, antes que eu comece, estava até dando uma verificada aqui, tá? Pela sequência, pessoal, o módulo é realidade mixada, tá? Eu só vou verificar se direitinho, se tem como a gente fazer ele com o celular, ou seja, levando em consideração, né, que nem todo mundo tem computador. Então, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui uma saída. Eu vou dar uma olhada, dar uma estudadazinha aqui, durante a semana eu explico a vocês. Aliás, eu confirmo com vocês. Ou vai ser realidade mixada, ou será o empreendedorismo, tá? Ou seja, empreendedorismo digital. Então, um desses dois módulos será a sequência que nós vamos trabalhar, certo? Então, é um dos gestos que nós vamos trabalhar. Daqui na próxima aula eu confirmo com vocês se realmente será esse módulo, tá? Vamos voltar aqui. Pessoal, a prova de vocês vai ser prática, tá? Daqui a pouco eu digo a vocês o que vai ser. Então, eu inclusive pedi para que vocês pudessem dar uma estudadazinha, né? Ou seja, viesse praticando. Vi que muitos de vocês realmente praticaram, postaram, né? Daniel postou muita coisa legal. Então, o objetivo da aula de hoje, como todas as aulas de revisão, é a gente tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, quem começa aí na primeira dúvida, por favor? Bem, pessoal, quem começa aí na primeira dúvida para a gente resolver aqui? Vamos lá. Qual a primeira dúvida? Acho que nenhuma. Daniel, não tem nenhuma. E aí, pessoal? Vamos lá, mais alguma dúvida? Ui, pode falar. Em relação à prova prática, a educação vai criar o quê? Uma publicação, uma página, um vídeo? Então, a minha intenção aqui, ou melhor, a prova, basicamente, vai ser o seguinte. Vocês vão criar toda uma identidade, toda a identidade digital de uma empresa fictícia. Então, por exemplo, vocês vão criar o site da empresa, vocês vão criar posts divulgando produtos ou serviços daquela empresa, vocês vão criar um vídeo promocional daquela empresa. Então, vocês vão criar toda a identidade digital. Oi? Em relação às páginas, quando a gente for criar um site, a página normal, como é que nós podemos movimentar as imagens? Não entendi. Repete aí novamente, esse finalzinho aí, alguma coisa das imagens. Por favor, aqui. Quando eu vou criar uma página, para colocar as imagens no campo esquerdo, direito, como o senhor colocou, o que a gente tem que fazer? Ah, sim, sim. Vamos ver agora. Deixa eu abrir aqui o projetozinho que a gente já tinha feito. Cadê, cadê, cadê? O peixe, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe. Vamos lá. Então, vou abrir aqui, só para tirar a dúvida aí do Givaldo e de todos que tiveram. Enquanto isso, os demais aí vão verificando. Se tem dúvida, aproveito para perguntar, curiosidades. Professor, pode falar, Eduardo. É a Larissa. Oi, Larissa. Na aula anterior, o senhor postou um vídeo. Tem explicando, né, na aula anterior, como fazer o vídeo? Sim, tem. Sim, aí você assistiu a aula... Você faltou, no caso, na aula passada, não foi? Foi. É, pronto, mas assistiu o vídeo? Vou assistir hoje também. Ah, certo. Só que a prova já é hoje, né? Eita! É, né? Vamos verificar aqui. Deixa eu ver se ele abre aqui. Só olhando aqui a internet, pessoal. Não é a internet, tá? Meus pings aqui estão em média de 40, 45. Acho que isso aqui é o serviço da Adolmen, que está com lentidão. Tem que processar só assim para melhorar. É. A gente vai processar um serviço que a gente está usando gratuito, né? Aí, tipo, eles que estão disponibilizados, né? E já não é da nossa culpa. Acabam usando um negócio de graça, ainda que é processar os caras. Tá vendo? Tá vendo aí, Felipe? Aí, chega lá, o cara vai... Eles vão dizer, não, não tem problema não. Eu vou bloquear agora aqui o seu... O seu login, você não vai acessar mais com ele, não. Aí, rapaz, pronto. Aí, lasca tudo de vez agora. Tem um ditado, um ditado velho, né? Que os meus avós falavam. Que era assim, ó. Do saco perdido, as amarras. Ou seja, mesmo que o saco esteja furado, aproveita pelo menos a tira que você amarrou o saco, né? Vamos lá. Ó, Givaldo, foi essa daqui a dúvida de você colocar uma imagem de um lado ou de outro? Exatamente. Pronto, ó. Eu vou descer aqui mais abaixo, só para você ver. E observe que lá abaixo já aparece um sinalzinho de mais, né? Ó, só em você parar o mouse aqui no sinalzinho de mais, eu observo que já tem a opçãozinha aqui, ó. Layout dividido. Aí, quando você clica em layout dividido, você vai escolher, por exemplo, de que lado você quer a imagem. Ô, Givaldo, me fala. De uma travadinha. Deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha aí. Foi aí, viu? No caso da parte do vídeo. Ah, tá. Deixa eu desfazer aqui, viu? Dá para ver o sinalzinho de mais aqui abaixo? Sim, conseguiu ver. Pronto. Aí, eu percebo que tem aqui, ó. Ao lado direito, tem lá o layout dividido. Aí, quando você clica em layout dividido, você vai escolher, por exemplo, se a imagem, ela vai ser de um lado ou do outro. Por exemplo, digamos que eu coloque aqui uma imagem, ó. Eu vou comprar aqui imagens grátis, pegar qualquer imagem só para... Esse é do Adobe Stock. Tá falando, professor, será que tem como criar a conta nessa página que está aberta o Google? Claro que tem, tá falando. Só é lá no início. Eu mostro já na tela aqui do celular novamente, tá? Só um instantezinho aqui. Vou pegar aqui uma coisa mais rápida, mas é o serviço da Adobe mesmo que está muito lento aqui. Vou pegar essa imagem aqui. Pronto. Olha só, eu coloquei a imagem aqui desse lado, mas nada impede de eu clicar aqui nessa setinha, ó, e ela simplesmente vai inverter, ou seja, colocar a imagem do outro lado. Então, você pode escolher qual é o lado que você quer colocar a imagem. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Deixa eu ver se eu mostro para a Kawania. Deixa eu abrir aqui novamente. Para mostrar aqui para a Kawania onde fazer o cadastro, tá? Vou abrir aqui, viu? Só um minutinho. Vamos lá, Kawania, novamente, tá? Pessoal, essa dica aí, ela vem para quem não tem o computador e deseja fazer o cadastro aqui online, ó. Quando você clicou lá em fazer login, tá? Observe que ela, ele abriu essa janelinha aqui, tá? Que seria, por exemplo, eu usar a conta do Google, do Facebook ou da Apple e tal. E observe que do lado seguinte tem aluno ou professor. Aí eu vou dizer, não, fazer login com conta escolar, por exemplo, né? Digamos que você seja estudante aí. Ó, ligamos que você vem aqui. Eu já estou utilizando essa conta. Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui com outra conta, tá? Não, vou fazer aqui com o Google. Deixa eu ver aqui uma conta. Por exemplo, sábado. Conto. Deixa eu ver aqui. Intermediário. Intermediário. Eu lembro que eu tenho uma conta aí nesse nome. Vamos lá. É arroba, né? Que eu esqueci aqui. Arroba gmail.com. Deixa eu ver aqui. Alterar seu endereio. Criar uma conta. Ah, vou criar aqui. Eu vou fazer logo. Vamos criar uma conta. Vou liberar aqui a Kawane. Kawane, você saiu. Agora eu posso mostrar? Eu vou voltar aqui para mostrar a você, viu? Como é que faz, certo? Eu vi agora que você saiu e eu estava explicando. E a dúvida é mais sua, né? Nesse quesito aqui. Olha, Kawane. Kawane, pode ver agora aí. Ou a tela está preta. Como é que está aí para você? Só para ter certeza que eu estou explicando uma coisa e você esteja vendo. Kawane, está me ouvindo, querido Deus? Kawane. Kawane, está me ouvindo, Kawane? Eu vou fazer aqui porque não tem como estar repetindo e ela me dá um feedback. Vamos lá. Então, ó. Digamos aí que a Kawane esteja acompanhando. Eu vou aqui, ó. Fazer uma conta. Fazer logo com uma conta de estudante, tá? Suponhamos que eu não tenho essa conta ainda. Então, eu vou aqui em cima. Clico lá em criar uma conta. Tá, ó. Vou dar um cliquezinho em criar uma conta. E aqui, simplesmente, eu vou colocar os dados da conta, Kawane. Ó, vou colocar os dados da conta. O seu e-mail, o seu nome, o seu sobrenome, a senha que você deseja, a sua data de nascimento, seja dia, mês e ano. O país que você está acessando, só isso, tá? Digitou tudo isso, é clicar, ó. Marca lá, ó. Entrar em contato comigo por e-mail, por exemplo. E a partir daí, ó. Marca lá o contratozinho. Criar uma conta. Pronto. A sua conta está pronta, Kawane. É só esse passo aí que você deve fazer. Viu, Kawane? Kawane está me acompanhando? Kawane. Ela mandou mensagem no WhatsApp, professor. Vamos ver aqui como é que está a história dela aqui. Mas é que ela já tinha mandado, está com 19 minutos, Eduardo. Ah, no grupo, não é só só no grupo aqui. Vamos lá. Poxa, meu Deus. Vamos lá. Neto Silva. Vamos ver aqui. Vamos ajudar o povo. Josias. Pessoal, ó. Eu já entro antes. Tá? Já entro antes. Josias entrou? Não, né? Só para lá. Eu já entro antes. Pronto. Oi. Está ouvindo, Kawane? A tela. Você consegue ver a tela aqui? Deixa eu mandar uma mensagem para o Josias. aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho o WhatsApp dele. Está jogando, está vendo a mensagenzinha ali? Josias. Josias, bom dia, Josias. Eu vi ali que você está tendo dificuldade na questão de entrar no Microsoft Teams. Então, na janela é aquela dali. Se ele não estiver entrando, aí você fecha tudo, abre de novo. Não funcionou ainda, reinicia o seu celular. Porque, às vezes, tem muitos serviços funcionando no seu celular e aí está dando algum conflitozinho na hora de abrir o Microsoft Teams, tá? Então, é só fazer isso. Fecha o programa, abre novamente. Não funcionou, reinicia o celular. Vá tentando aí, que hoje é prova do meu bichinho. Vamos lá. Kawane, só me confirme. Você acompanhou o passo a passo que eu mostrei para criar a conta? Sim, Kawane. Kawane, você acompanhou o passo a passo que eu fiz? E aí, você acompanhou o passo a passo? Hein? Oi, você acompanhou o passo a passo? Então, eu estou repetindo aqui. Deixa eu abrir novamente aqui. Deixa eu repetir aqui novamente. Vou voltar aqui. Tenta acompanhar aí, por favor, tá? Olha só. Quando você pede... Deixa eu ir voltando aqui a janela para você ir acompanhando, tá? Você não já chegou nessa janelinha aqui? Vem, Kawane. Já chegou nessa janelinha? Já chegou nessa janelinha? Não, eu estava na janelinha do Adobe Spark Web. Não, filho de Deus. Na verdade, você nem abriu ainda, eu acho, não? Você nem abriu ainda. Deixa eu voltar aqui tudo novamente. Espera aí, só um instintozinho aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, voltando aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para a Kawane essa parte. Vamos lá. Kawane, está acompanhando, não é, Kawane? Kawane. Kawane, está acompanhando, filho de Deus. Pronto, preste atenção aí, por favor. Quando se abre aqui o Adobe Spark, só ir lá em cima. Por exemplo, eu vou clicar em começar agora. Só para você ver lá, você disse que direcionou para uma outra janela e tal. Chegou aqui, começou agora. Agora, se você já tem uma conta, por exemplo, do Google, usa essa primeira opçãozinha aí, continuar com a conta do Google. Ao lado direito, eu vou clicar aqui, fazer logo com conta do aluno. Porém, eu não tenho ainda essa conta do aluno. O que é que eu vou fazer? Aqui o nomezinho aqui em cima, criar uma conta. Quando você clica em criar uma conta, agora é só você inserir os seus dados, Kawane. O seu e-mail, o seu e-mail, o seu primeiro nome, o seu sobrenome. Essa senha não é a senha do e-mail, do seu e-mail. É a senha de acesso na Adobe. Tá? É a senha de acesso na Adobe. Professor, quando... Quando eu aperto lá em começar, entra naquela página onde eu mandei... Deixa eu olhar aqui, viu? Qual foi essa página. Você usou o link errado. Eu creio que você usou o link errado. Não, era para entrar nessa janelinha, não. Observe que eu estou mostrando desde o Google. Se eu voltar aqui... Ou você clicou em outro local. Se eu voltar aqui... Vou voltar aqui para o... Pronto. Vou colocar aqui no Google. Adobe Spark. Eu aperto... ... ... ... Adobe Spark. Observe que eu tenho aqui. Adobe. Adobe... Aqui, ó. Tá vendo? Ah, Spark.adobe.com. Tá? BR. Vou dar um toquezinho nele. Tá vendo? Vou dar um toquezinho nele aqui. E ele vai dar exatamente nessa janela que eu estou mostrando a você. Tá lá. Olha lá. Fazer logon com conta do escolar, por exemplo. Aí eu não tenho essa conta. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma conta. E outra. Você não já vinha praticando durante as aulas? Como era que você estava praticando sem nenhuma conta? Você tem que ter uma conta para vir praticando durante esses dias. Sem conta não tem como. Entendeu? Alguma coisa aí está errada. Por que você estava praticando durante as aulas anteriores? E agora? Cadê a... Vamos lá, né? Pois é, Cauane. A dúvida... Assim, a sua dúvida é essa daí. A questão. Primeiro. Você vinha praticando antes. Então, cadê a conta, né? Que você estava praticando. Tá? Cadê a conta que você estava praticando? E segundo. O Adobe Post não pediu. Pede, Cauane. De toda forma, pede sim. Se eu abro... Eu já fechei ali. Mas se eu abro o post aqui... Deixa eu colocar de novo. Mas tanto faz ou o post ou esse. Ele vai pedir da mesma forma. Deixa eu colocar aqui de novo. Quando você instala o appzinho do post, inicialmente ele vai pedir da mesma forma. Ele vai pedir da mesma forma um usuário e uma senha. Ele vai pedir da mesma forma. Ele não vai liberar... Olha só, Cauane. Ele não vai liberar o acesso sem você ter uma conta. Ele não vai liberar o acesso sem ter uma conta. De jeito nenhum. Oh, estou no outro. Deixa eu ver. Não sei dizer. Sim, eu instalei e já entrei diretamente. Olha aqui. Está vendo? Estou acessando o post que está instalado no celular. Olha o que ele pede. Ele pede para se fazer uma conta, Cauane. Não tem para onde. Alguma coisa você está se confundindo aí. Ou o app ou o online vai ter que ter uma conta. Não tem para onde. Vou aqui, olha. Fazer o logon com conta do Google. Olha lá. Olha lá. Ele está aqui na minha conta. Ele está aqui na minha conta. Mas vai precisar de uma conta sim para fazer. Certo? Regresso aí. Certo, Cauane? Entendeu, Cauane? E é um cadastro, Cauane. É como se você estivesse criando uma conta no Facebook, no Instagram. É um cadastro normal. Eu não discote. Vamos lá. Pessoal, agora eu fechei até o Spark ali. Vou ver se ele abre aqui novamente. Não me abre aqui novamente. O que? Então, pessoal, mais alguma dúvida aí? Já morreu. Então, eu morri. Então, eu preciso, digamos aí, ó. Vou dar uma resumida aqui rápida. Deixa eu ficar aqui. Entra por esse dia, né? Mas eu morro. Vai ter um tempo determinado da prova. Tem. Daqui a pouco eu falo para vocês, tá? Olha só. Observe. É uma plataforma. É uma plataforma, pessoal, é uma plataforma muito simples de ser usada. Ela é muito interativa. Então, quando você, primeiro, abriu o Spark, que, lembrando, vai precisar que você faça uma conta no Google. E essa conta vai precisar de um e-mail seu. Certo? Agora, assim, teve até uns problemas que estavam acontecendo com o pessoal na aula presencial mesmo. Os alunos criavam uma conta hoje, não anotavam quando era semana que vem, não lembravam qual era a senha, por exemplo, qual foi o e-mail que usou. E aí, atrasava muito. Então, assim, criou uma conta, anota em algum campo, tira um print da tela, armazena aí a imagem, tá? Agora, vai precisar. Tanto no post, que é o aplicativozinho no celular, ou no nasagador, se você não tem um contínuo que você já fez. Vamos lá. Então, quando você abre aqui o post, observe que ele já dá, aliás, abriu o Adobe Spark, ele já vai dar aqui para a gente alguns tamanhos de trabalhos, ou de possíveis trabalhos que a gente vai fazer. Tá vendo, ó? Alguns possíveis trabalhos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu quero criar um post, ou melhor, uma publicação aqui para o story do Instagram, ele já dá os modelos, já dá o tamanho certinho. Se eu quero criar uma publicação, ele já dá um outro tamanho, tá? Outra dimensão. Se eu quero criar alguma publicação para o Facebook também, colagem de foto, tudo isso aqui a gente foi utilizando, né? Lembrando que, para o celular, como o app, ele só tem o Adobe Spark Post, tá, pessoal? Só tem o post, certo? Digamos, esse completo aqui, só se você acessar pelo navegador, seja abrir o Google Chrome, ou o navegador que você usa no seu celular, e aí você vai ter acesso a esses mesmos recursos. Mas o appzinho que você instala é só o post, é só para a criação de publicidade, tá? Primeiro, ele já vai dar aqui algumas ideias de como você começar, tá? De como vocês fazerem, ok? Uma coisinha que eu estou observando, que alguns blogueiros, eles estão utilizando ou o Spark, ou outras plataformas semelhantes, para criar aqueles postezinhos, para estar alimentando a rede social dele, né? Todo dia tem uma frase de impacto e tal. E aí, o intuito é que fique exatamente, ou seja, postagens criativas, tá? Então, assim, por exemplo, vamos colocar aí, o Daniel gosta de postar bastante imagem, então, no Instagram, principalmente. Então, por exemplo, para não postar só a imagem crua, um exemplo, né? Só a imagem, pode pegar alguns modelos, por exemplo, né? Então, esses modelos, eles já vêm com a ideia de você colocar um texto, então, é usar a criatividade. Então, assim, é fazer o diferente dos outros, certo? Quando eu clico aqui, ó, na parte superior, aqui em cima, tá? Ó, criar um projeto, eu tenho aqui, ó, perpleto, histórias do Instagram, publicação do Instagram, publicação do Facebook, rolagem. Página da web, a gente não consegue fazer pelo Adobe Post, que é o web que a gente está lá no seu lugar, tá? E outra coisa, tá, pessoal? A parte de arte com marca, tá? É um recurso pago, tá, pessoal? Isso é um recurso pago. Luzias, eu só bloqueei aqui o seu microfone, tá? Aqui está, tem uma interferênciazinha. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, só o post que você basicamente não consegue fazer. Aliás, só o page que você não consegue fazer pelo aplicativo. Aí você vai acessar pelo celular da forma que eu estava mostrando agora há pouco. Então, por exemplo, se você criar aqui, ó, vou criar uma publicação no Instagram, por exemplo. Se eu clico, ele vai jogar algumas mensagenzinhas. É interessante também, se você tiver com o tempo, você vai lendo esse textozinho que ele vai passando muita informação para a gente. E observa aqui que ele vai dar as ideias. Esses que têm esse escudozinho dourado ao lado direito, todos eles são pagos, tá, pessoal? Então, se você quiser ele, você vai ter que pagar. Mas, por exemplo, o Daniel, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui uma imagem. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Vou pegar aqui, salve a terra, por exemplo. Digamos que eu pego esse modelozinho aqui, ou melhor, essa ideia aqui, ó. Ele vai me dar essa ideia. Por exemplo, o Daniel vai fazer uma postagem. Não precisa ser, obviamente, exatamente essa imagem de salve a terra, uso de transporte público e tal. Não precisa ser exatamente essa frase. Pode ser qualquer outra frase. A ideia é você pegar uma base, tá? Deixa eu ver se ele termina aqui, para vocês verem que ele é todo editável. A gente pode alterar o texto, a curta do texto, a fonte, a posição do texto, a imagem. Por exemplo, ó, vou clicar aqui na imagem, ó, no fundo. Vou dar um cliquezinho aqui, ó, em substituir. Tá? Vou dar um cliquezinho aqui em substituir. Vamos ver se ele abre aqui. Possibilidade. Pode ir até aqui para o Pixabay. Ele está dando outras imagens nisso aqui. Tá? Imagem aqui de Boston. Deixa eu ver se eu encontro possibilidade dessa imagem aqui. Vamos ver aqui se eu consigo, tá? A plataforma realmente ela está um pouquinho lenta hoje. E não é internet. Deixa eu usar aqui. Ah, vou aqui, ó, substituir. Aliás, o substituir ele só está dando para a imagem já online. Deixa eu ver se ele passa aqui para... Deixa eu ver aqui uma possibilidade, tá? Então, essa imagem aqui, curiosa, é que ela não está, por exemplo, beta, remover fundo. Deixa eu ver se ele removeu o fundo. Para ver se ele deixa a gente colocar outro. Ah, não está, não está, não está, não está, não está, não está. Não está, não está. Não está, não está, não está. Não está, não está. Então, eu vou substituir ele só vai exatamente outra imagem. Mas, digamos, ó, vou usar aqui outra imagem. Observe que a imagem, ela já mudou, tá? Aqui você pode girar, aproximar a imagem, ó. Você pode, está vendo, ó. Pode configurar a imagem. Você pode dar dois cliques no texto aqui, por exemplo, e pode colocar outro texto. Ó lá. Aí você vai, você vai formatando. É a sua curiosidade, a sua criatividade aí. Quem manda é você. Tem a opçãozinha aqui, que eu não sei porque ele não está passando aqui para a imagem. Mas era para ele, para ele, por exemplo, eu vou ver se eu consigo adicionar aqui uma. Vamos ver se ele vai. Vamos ver livremente. Não sei se ele vai substituir aqui, mas... Oi, não, ele só inseriu. Mas, ó, se for o caso, pessoal, ó. É se reinventar, ó. Aí você vai dizer, e agora? Como é que eu faço? Vou ver se eu tenho como... É... Colocar ela para trás aqui, mas eu acho que não. Não. Qualquer coisa eu botava ela para trás aqui, mas ela não aceita. Pois é, infelizmente. Mas, assim, ó. Você pode pegar, assim, as imagens, alterar. Nesse caso aqui, ah, ele está dando esse intuito aqui. Então, eu poderia, um exemplo, vir aqui, ó, na... No, 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 no Adobe aqui. E eu posso criar, por exemplo, um post, ó, tamanho personalizado, se for o caso, ó. Vou colocar aqui, ó. Mil... Por mil, que é o que o Instagram usa lá para as postagens, ó. Mil por mil, ó. Tá vendo, ó. Ele vai dar um em branco. Deixa eu ver se ele vai aqui, colocar a imagem agora aqui. É uma... É uma... Alguma coisa que está acontecendo na plataforma, porque... Olha, por exemplo, nem isso ele está aceitando aqui. Mais... Deixa eu colocar aqui, mais. Vamos lá. Vou pegar uma imagem do computador. Só para vocês verem que a gente consegue fazer as mesmas coisas. Pegar essa daqui. Vou colocar aqui, fixar no plano de fundo, para ver se ele vai. Que eu acho que poderia ter feito na outra, sim. É... Tem a parte de filtro aqui, por exemplo, ó. Que ele utilizou aquele esquemazinho aqui de escurecer. Existem várias outras possibilidades. Aí, se você vem aqui, ó. Mais... Texto. Por exemplo, você pode procurar aqui, ó. Um... Um formato aí bem bonito, ó. Interessante. Vou pegar esse daqui. Olha só. Vou colocar ele aqui no canto, ó. Só para você ver que você pode criar, ó. E vou colocar aqui, ó. Vamos ver. Olha lá. Coloco aqui. Se for o caso, você pode criar aqui um... Ficou muito grande. Vou diminuir. Pode criar aqui um secundário. Pode colocar uma outra cor. Se você quiser, pode também utilizar essa questão aqui, ó. As pré-definições de cor aqui, ó. Veja uma cor aí que combina. Vou deixar essa daqui. Aí, eu posso adicionar... Posso adicionar aqui um texto. Vamos ver aqui um textozinho. Um outro texto aqui abaixo. Vou pegar essa daqui. Vou... Vou pegar esse daqui. Vou diminuir aqui um pouquinho Aí pessoal, criei Criei um postzinho Simples A parte de você criar Por exemplo, uma identidade digital Não é algo difícil Não de você fazer Deixa eu ver aqui Então por exemplo Eu peguei aqui Um exemplo, coloquei aqui Hoje é prova Mas digamos que eu colocasse aqui Por exemplo, tem uma cerveja Como tem aqui uma imagem de cerveja Aqui atrás, por exemplo Vou colocar outra, vou mudar aqui Vou colocar Hoje é sábado Hoje é sábado Vamos lá Sábado Hoje é sábado Deixa eu ver se eu consigo Não sei por que Hoje é sábado Hoje é sábado Sábado lembra Aí você, ó Aí você poderia colocar Por exemplo, a logomarca Vou tirar aqui Essa logomarca Por exemplo, remover Se for o caso Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Olha só Por exemplo, se você Deixa eu ver Eu acho que eu tenho aqui Já uma imagem Vamos lá Vou clicar aqui Mais Logomarca Ô meu Deus Mais 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 Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho uma imagem Eu tava montando aqui um site Com Com uma turma Eu usei a De empória Vou colocar isso aqui Pessoal, basicamente a prova vai ser isso Vocês vão bolar uma ideia de uma empresa E vocês vão criar toda a identidade digital de uma empresa Terminou essa parte aqui Por exemplo, você pode baixar Se for o caso Inclusive, quando você for baixar Você pode escolher se ela Se você vai baixar em PNG Em JPEG Em PDF Por exemplo, PNG Page Download Acabou-se Ela já está salva Tá? E aí, o que é que eu quero que vocês façam? Tá, pessoal? Vocês vão criar uma pasta No celular de vocês Ou no computador de vocês E vão salvando Por exemplo, eu quero que vocês criem Toda a identidade digital Eu quero que vocês criem, por exemplo Deixa eu mostrar aqui Deixa ele salvar Eu quero que vocês criem, por exemplo Um panfleto Eu quero que vocês criem stories para o Instagram Eu quero que você crie publicação do Instagram Eu quero que você crie uma publicação para o Facebook Eu quero que você pode criar uma colagem Eu quero que você crie uma página Eu quero que você crie um vídeo Tá? E aí, o que é que vocês vão fazer? Menos a página web Que vocês não vão ter como colocar dentro dessa pasta, né? Não vão ter como colocar dentro dessa pasta Mas os demais Por exemplo, stories do Instagram E vocês vão identificando Por exemplo, salvou Dá o nome do arquivo de panfleto Salvou Coloca lá stories do Instagram Vão compactar e vão enviar para mim A pastazinha Com todo o projeto que vocês fizeram E no e-mail Vocês aproveitam E colocam o link do site Que vocês vão fazer Certo, pessoal? Estão entendendo aí Qual vai ser o trabalho de vocês? Sim Sim Todo mundo entendeu, né? E aí, tranquilo? Cauane, Cauane Entendeu, Cauane? Sim Tranquilo, né? Vamos lá Então, assim O trabalho vai ser isso A parte que eu mostrei agora Para criar o panfleto Basicamente, as mesmas ferramentas Vocês vão utilizar Por exemplo, panfleto Aliás, que eu usei para mostrar O stories do Instagram A mesma coisa seria, por exemplo As mesmas ferramentas Para o panfleto Para o stories Para a publicação no Instagram Publicação no Facebook Colagem Apenas páginas da web E vídeo Não dispõem dessas mesmas ferramentas Então, se eu colocar aqui Por exemplo, vídeo Vamos lá Vídeo Você pode, por exemplo Contar Ou seja, dar um anúncio Da sua história Por exemplo Vou clicar aqui em ignorar Ele vai dar alguns modelos Já pré-definidos Para a criação do vídeo Mas se você quiser criar O seu próprio Por exemplo Ah, eu vou Deixa eu ver se tem algum Que eu possa Utilizar Por exemplo, a apresentação Apresentação Vamos ver aqui Ele vai dar até um videozinho Demonstrando Como você fazer Se você clicar aqui Você vai observar Aí eu vou clicar aqui Ok, estou pronto E a partir daqui Pessoal É só você adicionar Por exemplo Escolher qual vai ser o layout Por exemplo Se vai ser tela cheia Se vai ser tela dividida Tá? E a partir daí Você pode ir colocando Ou as imagens Ou filmes Como você queira aí E o pessoal Por exemplo Se você quiser criar Um videozinho Por exemplo Que é o intuito Que eu quero Que eu desejo Que vocês façam aí Um videozinho De publicidade Ou seja Colocar várias imagens Relacionadas ao tema Que você vai trabalhar E dentro desse tema Você vai colocando Os textos Que chamem a atenção Certo? Entenderam aí? Se você quiser narrar Você pode Você pode colocar a música Aqui na parte superior Tem a opçãozinha de música Já tem um monte Já pré-definida Se vocês quiserem Colocar por exemplo Tudo que vocês fizerem Vocês vão enviar pra mim Tá? Tudo A parte do vídeo Por exemplo Se você quiser aproveitar De fazer um vídeo Por exemplo De festa juninas Pode fazer também Oi, Calani Pode falar Calani Pode falar O Calani Primeiro A sua resposta A gente vai ter que salvar E depois salvar A página toda É, Calani Você vai ter que salvar E salvando Ou você pode fazer E depois você salva tudo Mas você vai ter que salvar E enviar pra mim Senão como é que Como é que eu vou ver Os posts que vocês fizeram Então vocês vão fazendo Vão salvando Ele vai salvar Num arquivo PNG Por exemplo E você envia pra mim O site É que você vai me enviar Só o link do site Lembrando Pra criar um link do site Eu vou até fechar aqui Deixa eu ver aqui Peraí Eu vou voltar Professor Oi Tipo Quando a gente for fazendo A gente pode mandar Pro WhatsApp Ou apenas pro e-mail Não Vocês vão fazer o seguinte Vão Deixa pra enviar tudo De uma vez só Entendeu Ok Aí envia Mas pra qual a plataforma Olha só Envia pra o meu e-mail Porque fica mais fácil Eu tenho um controle maior Do e-mail Porque às vezes Eu vou olhar E Já teve vez De não responder Uma pessoa Porque Quando eu vou olhar A mensagem dela Tá lá embaixo Então eu só respondo ela Depois de dias E pelo e-mail Não Pelo e-mail Eu tenho um controle maior Tá Então fica mais fácil Ok Então envia por e-mail Olha só Eu vou procurar aqui Por exemplo Aqui ó My page Foi Aquela paginazinha Do restaurante Que a gente fez Vamos lá O que é que eu vou Fazer aqui Pessoal Vou aqui Compartilhar Tá Quando eu clico Em compartilhar Eu venho aqui Em publicar E compartilhar Link Tá pessoal Isso daí Vocês vão fazer Depois que vocês Tiverem terminado Tá Deixa eu ver aqui Que ele teve Uma atualização Tãozinho Vou mostrar aqui Vamos lá Ó Vou copiar Esse link Aqui Ó Só copiar Tá Vou copiar E eu colo Ele lá no e-mail Na descrição Do e-mail Você vai mandar Mensagem por e-mail Pra mim Aí abaixo Vocês colocam lá Link do site Pronto Aí eu vou clicar E vou analisar Se o site Ele ficou Correto Zinho Ficou bonitinho Tá Então Seria essa A ideia Ok pessoal Dúvidas Não Não Tranquilo Né Podemos Podemos começar A prova Sim Podemos Todo mundo Aí Ó Pessoal Eu vou fazer O seguinte Aqui com vocês Como eu sei Que a prova Ela vai demorar Porque vocês vão fazer Toda a identidade Digital da empresa Tá Primeiro Pensem em uma ideia Um restaurante Uma pizzaria Uma hamburgaria Um O que for Uma loja de roupas Aí você Vocês que vão definir Tá Aí vocês Eu vou dar pra vocês Até o final da tarde Pra vocês terminarem Toda essa prova Ok Seis horas Né Então Fechado Até seis horas Tá Viu pessoal Até seis horas Ok Da manhã Só pra lembrar Sem graça Sem graça Até as dezoito horas Melhor dizendo Tá Ok Ok pessoal Então estão liberados Boa sorte Ok Sejam quietivos E caprichem Tchau 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 Tchau